Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje é um top 4 de fraldas. São fraldas que eu uso durante o dia, só essa aqui que eu uso à noite. Fralda roupinha eu uso no tamanho G e as fitas são no tamanho XG. Mas antes de começar, você já se inscreve aí no canal, tá bom? Deixar aquele like e ative o sino de notificação para ficar a poder de todos os vídeos. Então vamos começar. Em primeiro lugar eu deixei essa fralda aqui, a fralda roupinha da Pompom. Eu acho ela bem melhor que a Hangers e do que a Mami Pouco. Ela é muito boa, muito boa. Quem me acompanha aí sabe que eu fiz uma resenha, um top 5, né? Com essa daqui. Só que era no tamanho XG e eu só tive pontos negativos, odiei ela, ficou até em último lugar e falei que ela ficaria sempre em último lugar. Só que eu decidi usar no tamanho G e confesso para vocês que eu me apaixonei por ela no tamanho G, meninas. Ela é ótima. No tamanho XG eu só tive pontos negativos. Mas nesse tamanho eu amei e não vaza aqui em casa e ele passa a noite toda com uma fralda só. Então assim ela fica em primeiro lugar e tem resenha dela no canal, tá bom? Em segundo lugar eu deixo essa daqui da creme que também já tem resenha aqui no canal. Ela fica em segundo lugar, é uma fraldinha tamanho XG e eu uso ela durante o dia no Pietro. Então aqui em casa ela só dá certo durante o dia. E eu gostei também muito dela. Em terceiro lugar eu deixo essa daqui que é a Feroz Noturna. É uma fraldinha que ela é nova, né? Ela tá em toque macio porque a antiga dela é de algodão. Ela, desculpa, é plástica. E ela tá em toque de algodão, ó. A nova aqui é de algodão, o toque de algodão. A antiga é plástica. E eu deixo essa da Feroz Noturna em terceiro lugar. Em quarto lugar eu deixo essa daqui que é a fraldinha da Nani Tunis. E eu não gostei muito dessa fralda. Eu deixei ela em quarto lugar. Eu deixaria ela até em quinto, mas como eu só tenho quatro opções de fralda aqui em casa, então ela fica em último lugar, né? Em quarto lugar. Mas é uma fraldinha boa pra usar durante o dia em troca rápida. Então se você não gosta de tá trocando muito seu bebê toda hora, eu não aconselho comprar essa fraldinha. Porque ela é pra troca rápida. Então eu deixo ela em último lugar. E o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram já sabem, se inscrever no canal, deixar aquele like. e ativar o sino de notificações e compartilhar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!